E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar como é que dá para a gente furar alguns tipos de sementes. Na verdade eu tenho essa semente aqui, que é o olho de cabra. Eu ganhei muitas delas, algumas foram se perdendo, outras devem estar escondidas em algum lugar do meu guarda-roupa, mas enfim, elas não vieram furadas. E eu vou aproveitar aqui e explicar como é que fura. Claro, eu tenho essa furadeirinha aqui, com essa broquinha aqui mais fininha. Aí eu deixo na medida aqui, não prendo ela muito na ponta, nem até o fim, está vendo? Um tamanho que possa atravessar a semente. Eu já tentei deixar de molho essa semente para ver se fica molinha, mas eu acho que tem que deixar muito tempo de molho, aí eu acho que pode estragar. Como eu não tenho aqui também o que é interessante ter, que é aquele suporte para prender, né? Tipo uma prensa, mas ainda não é esse o nome, mas enfim. Então eu vou improvisar com o alicate aqui. Eu vou aproveitar essa semente, que ela já tem esse começo de orifício aqui, está vendo? Então eu vou apertar bem com o alicate aqui, vou encostar aqui na base, tá? E vou furar. Ó, ainda não atravessou. Ela é bem firme. Agora foi. Aí vamos lá para trás. Ó, tem que tomar cuidado nessa hora aqui, que escorrega, entendeu? Não dá para teimar muito e tentar fazer diferente. Pronto, aí. Agora a gente já pode utilizar essa semente, porque essa semente é bonita, né? Então tem duas cores aqui, que você já pode fazer um colar, alguma coisa assim, mais colorida. Aí tem essa aqui também, olho de boi. Essa aqui já vem furada, ó. Mas essa aqui, ela está atravessada assim, né? Então é interessante uma broca bem maior e mais grossa, porque se essa aqui for dura, igual essa aqui de olho de cabra, a gente está perdido. E outra coisa, às vezes a gente compra aquela sementinha de açaí e vem com o furinho só de um lado. Eu vi outro dia uma menina num vídeo do Embrapa, era uma menina lá de Tocantins, e ela furava a sementinha de açaí com uma furadeirinha também, mas era uma furadeira fixa, que ela ia colocando a semente. Eu achei aquilo incrível, porque dá a impressão que vai acontecer algum acidente. Então, Olha lá, eu só continuei aqui o furinho e já deu para aproveitar a sementinha, porque às vezes você compra um pacote com mil e cem delas vem com furinho, né? Vem, aliás, sem o furinho ou com o furinho pela metade. E eu já tentei várias vezes furar e não consegui. Entendeu? Agora com a furadrinha. Aqui tem uma outra semente, ó. Ela já está com o comecinho de furo também, e daí, aliás, já tem um furinho, ó, mas é bem fininho. Aqui eu só vou conseguir utilizar linha de nylon, né? O fio encerado não vai passar aqui. Então é isso, pessoal. Espero que facilite um pouquinho a vida de vocês esse vídeo, e até mais. Valeu! Tchau, tchau!